Quando for, já tá gravando tudo isso. Vamos embora, fala. Sabe que eu pedi com aquelas folhas que jogaram no mar? Eu pedi muita saúde, muita alegria e pra toda a minha família, dinheiro. Dinheiro foi isso? Mas rapaz... Pra par de mãe e par de pai. Bonzinho e dinheiro foi isso. Bonzinho é ele. Ele tem uma bola. Ele quer dinheiro. Quero dinheiro. Muito comercial. Tá filmando. Esse cabelo. Tá vendo? Vai ficar assim, vídeo capitalista. Mas é a mão do mundo. Como é que a gente pode fazer esse dinheiro?